a palavra de hoje sexta-feira 17 de dezembro de 2021 quem não gosta de ser perdoado de sentir que a pessoa que você magoou não guarda essa mágoa contra você é isso que Deus faz conosco ele é perdoador quando você confessa seu pecado ele é fiel e rico em graça para te perdoar mas o poder do perdão tem outra faceta quando você decide não guardar rancor e perdoar você também fica livre e essa é uma sensação incrível salmos 86 5 fala tu és bondoso e perdoador senhor rico em graça para com todos que te invocam que Jesus abençoe nossa noite de sono fiquem todos com Deus amém